Eu vou beber Muita gente sai, hoje é ousadinha, é muita curtição As pina tudo doida em cima do meu paredão Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijando a boca e fazendo amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijando a boca e fazendo amor Quando eu posto um abraço ao meu querido Mauro Guzmão Pela Guzmão, a galera da Guzmão e Morrex Para o meu parceiro deles, contabilidade História, academia Mas hoje eu tô de boa, vou me divertir Me terás novinha pra gente sair Hoje é ousadinha, é muita curtição As pina tudo doida em cima do meu paredão Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijando a boca e fazendo amor Eu vou beber, beijando a boca e fazendo amor São Paulo Guzmão e Morrex Um monte de publicação Eu vou beber, beijando a boca e fazendo amor E o Brasil fairy maso eu vou beber, beijando a boca e fazendo amor Então os novecentos usam Eu vou beber, beijando a boca e fazendo amor Eu vou beber, beijando a boca e fazendo amor Sim, tem tudo isso que você gosta Na sua casa é o orgulho dos seus pais Na balada é o melhor orgulho da gente Bebe o uísque, catumava e toma as Aí fica louca, louca, louca Faz a dança do bumbum inteligente Enquanto a banda toca um solido paredão Aí fica louca e vai descendo até o chão Vai novinha e pinta balançar o mundão Vai novinha e pinta balançar o mundão E vai novinha e pinta balançar o mundão Vai novinha e pinta balançar o mundão Vai descendo, vai descendo e pinta balançar o mundão Vai descendo, vai descendo e pinta balançar o mundão Vai descendo, vai descendo e pinta balançar o mundão 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 Aí fica louca e pinta balançar o mundão Vai novinha e pinta balançar o mundão Vai novinha e pinta balançar o mundão Vai descendo, vai descendo e pinta balançar o mundão Essa é a J.G.R. Produções Vamos, produções Eita, doutorzinho Para o meu parceiro T3, esse é o cara Para o meu parceiro T3, esse é o cara Para o meu parceiro T3, a homem chorar do lado é azul Esse é o cara É show, papai Boaixa, abraço pra galera da W, a casa show O posição do meu querido Lucas Santos Eita, doutorzinho Para o meu parceiro T3, a gente chorar do lado é azul Vai descendo e pinta balançar o mundão Eita, doutorzinho 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 E sem o teu amor Eu pensava que ia morrer Não aguardava mais Tanto sofrimento Mas agora acabou Você não deu valor Eu resolvi fazer assim Achei melhor parar Achei melhor viver Achei melhor ser feliz Achei melhor ser você Agora é minha vez De jogar o teu jogo Eu quero ver você sofrer Achei melhor parar Achei melhor viver Achei melhor ser feliz Achei melhor sem você Agora é minha vez De jogar o seu jogo Eu quero ver você sofrer Como é que foi Você foi jogar Com toda a nossa história fora Como é que deu na tua cabeça Quando você dizia que era minha Que me amava e não ia me deixar Com toda a nossa história fora Com toda a nossa história fora O que é que deu na tua cabeça Quando você dizia que era minha Que me amava e não ia me deixar E sem o teu amor eu pensava que ia morrer E sem o teu amor eu pensava que ia morrer Não adiantava mais Não adiantava mais Tanto sofrimento Mas agora acabou Você não deu valor Eu resolvi fazer assim Achei melhor parar Achei melhor viver Achei melhor ser feliz Achei melhor sem você Agora é minha vez De jogar o teu jogo Eu quero ver você sofrer Achei melhor parar Achei melhor viver Achei melhor ser feliz Achei melhor ser você Agora é minha vez De jogar o teu jogo Eu quero ver você sofrer Como é que você foi jogar Com toda a nossa história fora O que é que deu na tua cabeça Quando você dizia que era minha Que me amava e não ia me deixar Como é que você foi jogar Com toda a nossa história fora O que é que deu na tua cabeça Quando você dizia que era minha Que me amava e não ia me deixar Esse é o cara Tamo junto Posso abraço pra galera da TV Que ajuda Aí pra gente Oi meu parceiro Esse é o cara Se é Rodrigo Costa Chegando na área Meu patrão A voz te desce Se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro Quando escutou Olha a pegada Do Veclê Do Veclê Alô meu parceiro De fazer sofrer Quem se envolvesse uma noite com ela E daí pra frente ela já esquecia Aqueles que caíam nos encantos dela Mas era homem bebendo Mas era homem bebendo Era homem sofrendo Era homem chorando Tudo doido por ela Mas era homem bebendo Era homem sofrendo Eu aqui me goçando Pra desafiar ela Olha aqui quem procura Acha e você achou Um homem de vergonha Que me apaixonou E tava acostumada Nos outros pisar Agora o roqueiro Me ensina a chorar Se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro Olha a pegada do roqueiro Se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro Olha a pegada do roqueiro Se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro Olha a pegada do roqueiro Se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro Quando escutou o Rodrigo Costa Vai! Representação da minha vaga Mais uma da GR Produções Forças Produções Era som Da seu menino Mas era homem bebendo Era homem sofrendo Era homem chorando Tudo doido por ela Mas era homem bebendo Era homem sofrendo Eu aqui me passando Pra desafiar ela Olha aqui quem procura Acha e você achou Um homem de vergonha Que ainda apaixonou Que tava acostumada E tava acostumada Nos outros pisar Agora Rodrigo Costa vai te ensinar A chorar Se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro Olha a pegada do roqueiro Se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro Olha a pegada do roqueiro Se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro Olha a pegada do roqueiro Se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro Quando escutou o Rodrigo Costa Vai Vai! Eu não posso te abraço Pra quem é que é Galera da minha Saragossa Ô Marcelo diferente Alô meu parceiro Ricardo Martinez É o nome de Aracaju Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Alô meu parceiro Voto de poder Nós pernambuco diferente Você é Rodrigo Costa Pra apaixonar os corações Eita, seu menino Quando é parceiro Voto de estúdio É tudo que há de mais Voto de poder E o amor Flávia Jota Eita, mulher Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E diz se adiantou alguma coisa Procuraram ali meu passageiro Beijaram as quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca seca Lembrou da gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém me fez Do que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se alguém me fez Do que você tanto espera Eu era, eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E diz se adiantou alguma coisa Procuraram ali meu passageiro Beijaram as quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca seca Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém me fez Do que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se alguém me fez Do que você tanto espera Eu era, eu era Deixou a boca errada Lembrou da boca seca Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém me fez Do que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se alguém me fez Do que você tanto espera Eu era, eu era Eu era O meu parceiro O meu parceiro O meu parceiro Marcelo da Schalke Você no comando Senão da Veneza Minha querida Regenuminação É, agora tá com medo De me escutar Agora diz que ama Que não vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrumei minha mala Tô caindo fora Você não percebeu Mas expiou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco De carinho Ficar tranquilo Amor, eu tô fingindo Que a mala é falsa, amor Embora eu choro Embora eu não vou Agora vê se eu aprendi a dar, amor Matar minha sede de você, amor Amor é falsa, amor Embora eu choro Embora eu não vou Agora vê se eu aprendi a dar, amor Matar minha sede de você, amor É, agora tá com medo De me escutar Agora diz que ama E que não vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrumei minha mala Tô caindo fora Você não percebeu Mas expiou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco De carinho Ficar tranquilo, amor Eu tô fingindo Que a mala é falsa, amor Embora eu choro Embora eu não vou Agora vê se eu aprendi a dar, amor Matar minha sede de você, amor Amor é falsa, amor Embora eu choro Embora eu não vou Agora vê se eu aprendi a dar, amor Matar minha sede de você, amor Amor é falsa, amor Mas uma das GR Produções Vá tuas produções Eu não sinto promoção de um partido entregará Para meu parceiro tudo bem Esse é o cara Bora, doutorzinho Meu parceiro também Esse é o cara Tchau Eita forrozão, meu parceiro Cláudio Amorim Central da Beleza TV Caju Ser Rodrigo Costa, show Ora que você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais me procure pra sempre te esqueça Ora que posso atender suas vontades, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade E relendo a carta, ora sentindo o perfume E mais o que fazer com essa dor que me mata E mate esse amor, me mata o ciúme E nunca imaginei que você, ora, quisesse de mim Uma noite só de prazer, uma trans apenas Olha que tudo que você me falou entrou no meu coração Olha a loucura cheia de sedução, currou a minha vida Olha não dá pra esquecer a emoção que eu senti por você E juro que não pode ser E eu te quero E eu não tenho tempo a perder com a solidão Olha na hora em que você me quiser Eu vou Olha que beijo por beijo, beijo Olha que sonho por sonho Sonho, sonho E carinho por amor E paixão por paixão Olha que beijo por beijo, por beijo Olha que sonho por sonho Sonho, sonho E carinho por amor E paixão por paixão Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O bicho do velho Da mulher amada Tem muito valor Esse é pra virar o copo, hein? Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Avançando o meu quarto Já foi o cenário De tanto amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Do fio de cabelo do meu paletó Lembrei O que houve entre nós De um amor unido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Oh, baixão Chora da cor certida Chora da Eclito Silva É só o boleto diferente É rocha, não vai Respeita que eu tô passando Lida, amiga, senhorita Oh, moleque Eu nunca tomei E vim dizer Quase, bebida Você jamais se perguntou É pra virar o copo e saca unido Aquele modelinho De onde venho Nem pra onde vou Meu parceiro é descontabilidade Paulo Guzmão De onde venho O que importa Hoje eu faço Eita, velho É que você chega na hora O que me importa É saber Pra onde vou Linda, amiga, senhorita Oh, moleque Mas o que eu tenho É quase nada Mas tem o sol Como um amigo E traz o que é seu E vem morar comigo O forrozinho deixa A gente dança e não se cansa Como uma palhoça No canto da serra Será o nosso amigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta Depois E tem o violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua E vem morar Comigo Doce, meia, senhorita Vem morar comigo Meia, senhorita Vem morar comigo Doce, meia, senhorita Vem morar comigo E toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Arrocha, arrocha E olha todo mundo Estão comentando Seu cartaz tá aumentando Moça, linda, por favor E guarde todo esse amor Pra um rapaz E tá vergonha de dizer O que disseram de você Mas usa Arrocha, não forra Dizem que o seu coração E voa mais caminhão E dizem que o seu amor E só tem gozo de fé E vai trair o marido Em plena lua de mel Para que dizem Que o seu coração O voa mais caminhão E dizem que o seu amor Só tem gozo de fé E vai trair o marido Em plena lua de mel E toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha aí E olha todo mundo Estão comentando Seu cartaz tá aumentando Moça, linda, por favor E guarde todo esse amor Pra um rapaz Olha quem dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas usa Arrocha, não forra Dizem que o seu coração O voa mais caminhão E dizem que o seu amor E só tem gozo de fé E vai trair o marido Em plena lua de mel Olha que vai trair o marido E vai trair o marido Em plena lua de mel Em plena lua de mel Olha que vai trair o marido Em plena lua de mel E vai trair o marido E vai trair o marido E vai trair o marido Pra ele E vai trair o marido Ele Olha que vai trair o marido E vai trair o marido E vai trair o marido Pense em mim, chore por mim, não liga pra mim, não liga pra ele Para ele, olha o sol por ele Para ele, olha o sol por ele Para que o tempo vai, o tempo vem, a vida passa E eu sem ninguém, cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E não ligou, cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Parará, parará, parará Parará, parará, parará Olá meu parceiro Jário Figueiredo, esse é o cara É tudo que há de mais moderno, meu parceiro Cláudio Amorim, TV Caju Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, só de corpo e alma entrego em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar É assim, é assim, é tanto amor que esqueço até de mim É por amor, eu vou subir o futuro se você quiser Me sigo de bandeja pra você mulher Só pra te ver feliz, mas eu paixonada por esse amor Entrego minha vida toda em tuas mãos Abre todas as portas do meu coração Enfrento bem na volta por qualquer barata Eu falo bom o povo por essa paixão Mas sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos a tocar meu corpo Eu amo você, eu amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entrego em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar É assim, é assim, é assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entrego em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar É assim, é assim, é tanto amor É tanto amor Que esqueço até de mim Sucesso pra baixo nos corações Se é Rodrigo Costa Ei, desse menino Óbio Achouca Ô, moleque Para o meu parceiro Jário Figueiredo, esse é o cara E ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo porte de cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo dela me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela era não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase Entendeu? E pra te explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo porte de cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo dela me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela era não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase Entendeu? Pra te explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele É uma minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele A rocha não foi a rocha, menina Esse é pra dançar, beijar o amor De ser feliz A rocha e dança Para o meu parceiro Vamos de Panelas Para o meu parceiro Amar de Carpina Meu amor Para o meu parceiro João Elson Martins A galera de Aracaju Show